E aí pessoal tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como criar shorts automáticos sem precisar saber editar nada E através do site flick.ai, vou deixar o link na descrição, funciona da seguinte forma Você vai digitar o texto do seu shorts, após digitar vai selecionar as imagens ou vídeos através do próprio site Vai selecionar um tipo de voz para ler o seu texto e pronto Em alguns minutos o seu shorts já está finalizado Não precisa saber editar imagens, não precisa saber editar vídeos, é muito simples mesmo E aqui na tela principal você vai clicar em sign up for free Caso tenha uma conta na Google vai selecionar aqui Caso tenha uma conta no Facebook vai selecionar aqui Uma conta no LinkedIn vai selecionar aqui Ou caso queira criar através de um e-mail personalizado vai selecionar aqui Como eu já tenho uma conta no Facebook logado aqui no meu computador Vou selecionar a segunda opção Entrei na tela principal do flick.ai Este primeiro vídeo eu fiz aqui para o canal E estes dois vídeos abaixo já apareceu aqui na hora do meu cadastro Eu acredito que sejam dois exemplos Caso queira editar um dos três é só selecionar Caso queira fazer um documento novo vai clicar aqui em new file Em cima você vai digitar o nome do seu short Vou digitar qualquer nome como por exemplo canal dicas Logo abaixo você vai selecionar a linguagem do seu canal Vou mudar para português Português Está perguntando se será um arquivo apenas de áudio ou um arquivo de vídeo Deixe selecionado vídeo e é só clicar em cliente Primeiro passo é selecionar o tipo de voz Está Brenda Vamos mudar Aqui em cima você pode selecionar a linguagem do áudio O dialeto Brasil O gênero masculino O estilo de voz Por exemplo Quero saber Com a voz da Elza É só clicar Aqui do lado A Flick ajuda você a criar conteúdo de áudio e vídeo Usando vozes de inteligência artificial realistas em menos de um minuto Logo abaixo vamos ver com a voz do Nicolau A Flick ajuda você a criar conteúdo de áudio e vídeo Usando vozes de inteligência artificial realistas em menos de um minuto Então se você gostou de alguma voz Vai selecionar Selecionei então o Nicolau E vou clicar em Apple Selecionou vai clicar aqui Select Então repare que agora a voz está do Nicolau Aqui em cima onde está escrito canal dicas É o meu primeiro frame A minha primeira tela Aqui você vai digitar o texto da sua primeira tela Por exemplo Bem vindo ao canal dicas online grátis E junto com o texto Eu quero uma imagem ou um vídeo Para isso é só selecionar aqui Se você quer um vídeo Deixe aqui selecionado Se você quer uma imagem Deixe aqui selecionado Ou se você quer um GIF animado Uma animação Selecione aqui E logo acima você fará uma busca Por exemplo Eu quero uma praia Vou digitar aqui então Então o site fará uma busca De um vídeo de praia Se eu quiser imagem É só selecionar aqui Ou um GIF Selecione aqui E para buscar É só clicar na setinha Então o site encontrou Vídeos de praia Vídeos de praia gratuitos Vídeos de praia gratuitos Alguns você vai ver Este cadeado Estes você não consegue Utilizar Olha só É necessário mudar de plano Vou selecionar este aqui No plano gratuito Pode ser utilizado Sem problemas Então agora temos a nossa primeira tela Que é um vídeo de praia Com este texto Que digitamos Logo acima Para ver como ficou É só clicar no play Bem vindo ao canal Dicas online grátis Então vamos agora Para a segunda tela Do nosso shorts É só clicar no sinal de mais Então agora vamos definir A nossa segunda tela Caso queira mudar O narrador É só selecionar aqui Vou deixar Nicolau mesmo E vou digitar aqui O meu texto Digitou o texto Vai clicar aqui Você pode então Fazer uma busca De vídeo Imagem ou GIF Ou pode também Enviar uma imagem Do seu computador Clicando aqui My Library Selecionou aqui Você vai clicar Em escolher ficheiro Acessei então A pastinha Do meu computador Vou selecionar O logo do canal Você pode selecionar Uma imagem Um vídeo O que desejar E vai clicar Em abrir Então agora Temos aqui O logo do canal Vou selecionar Então a primeira tela Será uma praia Com este texto A segunda tela Será o logo do canal Com este texto Vamos ver então Como ficou O nosso shorts Até agora Clicando no botãozinho De play Bem vindo ao canal Dicas online Grátis Tutoriais gratuitos Para você Você pode também Colocar uma música De fundo Clicando aqui Em more Background Vai clicar Em choose music file Você pode digitar Aqui o estilo O site vai fazer Uma busca De músicas gratuitas Para ouvir É só clicar Aqui Temos várias Aqui na listagem Ou você pode Enviar uma música Clicando aqui Em my library Vai clicar Em escolher Ficheiro E selecionar A sua Eu já enviei Uma aqui Se chama Call the shots Baixei na livraria Gratuita Do youtube Se você não sabe Como fazer isso Eu já ensinei Passo a passo Aqui no canal Vou deixar O vídeo No final Vou selecionar Então a música Você pode selecionar O volume Está 25% Caso o seu vídeo Tenha locução Igual ao meu Com vários textos Eu recomendo A deixar o áudio De fundo Bem baixo No máximo Entre 20% A 30% E é só clicar Em save Vou voltar aqui O meu vídeo E dar o play Bem vindo ao canal Dicas online Grátis Tutoriais gratuitos Para você Você pode criar Quantas telas Desejar Lembrando que Os shorts do youtube Não podem passar De 60 segundos Vamos clicar agora Em vídeo settings Vamos alterar Size E mudar para Portrait Instagram Tik Tok Youtube Ou Facebook Size É o tamanho Do nosso vídeo Alteramos Para ficar Perfeito Em nossos shorts Você pode Também alterar O tamanho Da descrição O tamanho Da fonte Alinhamento E etc Pode alterar Também A cor do título A cor do fundo É só clicar Em save Finalizou É hora De salvar O vídeo É só clicar Aqui Em export Está sendo Salvo Ao finalizar Você será Notificado Através Do e-mail Quanto maior O seu vídeo Mais demorado Será esse processo Prontinho Já finalizou Aqui o nosso Shorts É só clicar Em download Para baixar Baixamos o vídeo O nome dele É canal Traço Dicas .mp4 O nome Vai depender Do que você Digitou No início Ao salvar Será direcionado Na pasta Do seu computador Downloads Então é só Acessar a pasta Downloads E encontrar O seu vídeo Vou clicar No meu vídeo Para ver Como ficou O resultado Bem-vindo ao canal Dicas online Grátis Tutoriais Gratuitos Para você Finalizamos Então a edição Mas caso tenha Ficado alguma dúvida Pode deixar A sua mensagem Que eu respondo A todos Se curtiu Deixe o seu like Inscreva-se No canal Muito obrigado E até mais Tchau Tchau Lembrando que Temos o site Dicasonlinegratis.com.br Todo o conteúdo Fica lá Armazenado É só acessar E se você gosta Do conteúdo Do canal E deseja Ajudar É só clicar Aqui embaixo Em seja membro E se ficou Alguma dúvida Do vídeo Pode deixar Aqui abaixo Seu comentário Que eu respondo A todos Se curtiu Deixe o seu like Inscreva-se No canal Muito obrigado E até mais Tchau Tchau